Boi da Cala Preta, hein? O pintinho amarelinho foge do boi! Davizinho! Samuquinha! Que barulho foi esse? Eu não sei! Nem eu! Eu acho que tá vindo dali! É melhor a gente se esconder! Guilhinha! O barulho tá vindo dali! O que será? Então vamos lá! Tentar ver o que é! Boi! Pintinho, vai aí! Não é nada, meninos! É só o pintinho amarelinho! Olha! Pintinho amarelinho! Legal, hein? Mu! Mu! Eu sou o boi da Cala Preta e vou pegar as crianças que não estão dormindo! Foge, meninos! Foge, pintinho! Vem, pintinho amarelinho! Corre! Corre! Meninos! E pintinho amarelinho! Vamos nos esconder aqui no celeiro! Assim o boi não pode nos ver! Isso! Rápido! Vamos entrar! Volta! Volta! Boa! Boa! Cadê vocês, meninos? Onde se meteram? Tá na hora de dormir! Você também, pintinho! Pintinho amarelinho! Opa! Meninos! Que bom que ele não nos encontrou! É melhor a gente ir pra cama dormir! E quanto a você, pintinho! Pode ficar hoje com a gente! Pode dormir aqui com a gente, pintinho! Obrigado! Boi, boi, boi! Boi da Cala Preta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que tem medo de careta Pega esse menino que tem medo de careta Eles estavam aqui! Pelo menos já estão dormindo! E então, galerinho! Vocês gostaram desse episódio? Então dê likes! Se inscreva no canal! E ative as notificações para receber Muuuuitos vídeos! Olá, galerinha! Se vocês gostaram, dê um like! Se inscreva no canal! E ative as notificações Para receber outros vídeos! Tchau! Tchau!